E mulher como eu não se deve se enganar assim Ela roda a baiana, incorpora e depois não quer mais subir Quem vive na corda bamba aprende a se equilibrar E faz qualquer malandro na roda de samba, samba Todo mundo agora, vambora, eleva essa energia Parece mentira, parece verdade Depois disso tudo quem sofre sou eu Tô vendo a baiana render homenagem Fazendo feitiço pro homem que é meu Será que a baiana é alguma entidade? Mulher da entidade do homem que é meu Será que eu perdi minha identidade? Será que sou ela ou será que sou eu? Parece mentira, parece verdade Bom dia, bom dia, muito bom dia Hoje não quero gravar vídeo mais não Quero gravar leitura não, vou ficar só cantando essa música Bom dia, bom dia, bom dia Oi, ei, vem cá, bom dia Dá um sorrisinho pra titia, tá? Eu sei que você quer Melhora essa energia, bom dia, bom dia E se a energia tá boa, melhora ela ainda mais Tá certo? Hoje nós vamos de quê? Sim ou não? Tem algum tipo de feitiço aí na sua vida? Vamos lá saber? Fofoca do dia Pra isso eu trago duas opções Leque vermelho Leque preto Escolher uma das opções Vamos ver quais são as energias Tá certo? Enquanto vocês escolhem Eu quero agradecer imensamente A todos vocês que visualizam os vídeos aqui no canal Cem mil vezes, obrigada Um beijo no coraçãozinho De cada um de vocês E se você ainda não se inscreveu Se inscreva Vem fortalecer essa energia Vem fazer parte desse Desse canal de autoconhecimento Através do Tarô Tá bom? Pra consultas particulares Acesse o site Que fica no descritivo do vídeo E os cursos em vigência Estão aqui no descritivo Tá? Pra quem quiser me enviar mimos A caixa postal também tá no descritivo Tá bom? Vamos que vamos Grupo 1 Vamos ver qual é a sua energia Qual é a energia na sua vida aí Parece mentira Parece verdade Depois disso tudo Quem sofre sou eu Tô vendo a baiana render homenagem Fazendo feitiço pro homem que é meu Será que a baiana é alguma entidade? Mulher da entidade do homem que é meu Será que eu perdi minha identidade? Será que sou ela? Será que sou eu? Vamos lá entender Grupo 1 Sejam todos muito bem-vindos Vamos entender aqui a sua energia Tá? Nós temos aqui Olha Sacerdotisa 4 de espadas 3 de ouros 8 de ouros Enfocada Que a energia mais linda, né? Você é uma pessoa que tem uma Grande capacidade de percepção Você carrega um poder de empatia muito grande Você tem uma energia muito forte De cura nesse sentido De transformar aí Ajudar a transformar a energia sua Energia do outro E pode ser que você Se não tiver alinhado com esse movimento Fique aí naquele efeito esponja Aquele que ninguém gosta O que isso quer dizer? Toda pessoa é médium Uns estão bastante bloqueados Outros não Você tá mais ou menos Tá? Pra algumas pessoas Tem já um desbloqueio grande Mas ainda não alinhado com esse movimento Então assim Tem uma tendência de você ficar Abrindo espaço Pra ossugar a energia alheia Vira filtro Esponja não Vira filtro Esponja não O que isso quer dizer Que pode sim Abrir espaço Pra você Ficar desprotegido Desprotegida Agora por quê? Porque eu sinto Que você carrega aqui Você carrega aqui Uma energia desde o útero Que gera uma tendência A autonegação Ter uma negação de si Ou do seu dom Pode ser de uma coisa específica Pode ser de você Toda O que eu quero dizer com isso A pessoa não aceita elogio Nossa, você é super capaz De fazer isso Eu não Que isso Quem sou eu Pra fazer uma coisa dessa? É você Maravilhosa Maravilhosa É você mesmo Entendeu? Você é Mas fica achando Que não é Fica no estado De negação Vamos entrar no estado De aceitação Vamos entrar nessa energia Porque senão Você acaba bloqueando A sua vida O que eu quero dizer com isso Essa energia gera um peso Gera prostração Procrastinação Preguiça mesmo Falando Ai preguiça Se quer fazer nada Gera uma tendência A ter aqui Muitas Crenças limitantes A respeito de você mesmo Isso não faz muito bem Ai não Pra você Vamos limpar essa energia Sim ou não Tem magia na sua vida Vamos lá entender Será que é mentira Será que é verdade Depois disso tudo Quem sofre sou eu Algumas pessoas aqui Tão uma grande conexão Com o Egito E outras pessoas Vão estudar sobre Como é que chama Aquele porno Cavaleiro da Esqueci agora Os cavaleiros Das cruzadas Tem um movimento De ocultismo Nesse cavaleiro das cruzadas Vai estudar Viu Vai saber Vamos lá entender Se tem magia ou não Na sua vida Eu vou separar Aqui o baralho cigano Em dois montes Monte Monte da esquerda Monte da direita Da minha esquerda Da minha direita Então Se o sol sair Se o sol sair Na esquerda Não tem Se sair Na direita Tem A gente vai entender Esse movimento Tá certo Porque só você mesmo Já se atrasa Agora vamos entender Se tem mais alguém Aqui que quer Atrasar a sua vida Será que é mentira Será que é verdade Depois disso tudo Quem sofre sou eu Tô vendo a baiana Render homenagem Fazendo feitiço Pro homem que é meu Não Não tem Não tem Agora Eu sinto que Para a maioria Que escolheu Essa energia Tem alguma questão De empacamento Na vida amorosa Pode estar na vida amorosa Na vida profissional Mas eu sinto que é muito Na vida amorosa Tá Nós vamos entender Esse movimento Agora antes de olhar O não Não tem Eu vou olhar Aqui essa questão Da vida amorosa Quero olhar Vou olhar Problema Agora tô assim Agora tô assim Quero olhar Vou olhar A gente tem aqui Saiu o baralho inteiro Você viu né Torre O barco O chicote A raposa Os caminhos Os trevos A carta das estrelas Montanha Quem é você? Carta Lua A mulher O homem A cigano O cigano O urso O navio A cruz Os pássaros A cobra E o coração Existe alguém Na sua vida Que é uma Alma gêmea Um movimento Existe ou existiu Alguém na sua vida Que vem trazer Um processo Muito, muito curativo A esse movimento Que nós falamos De sair do estado De negação Negação de que Luciana? Do seu dom Aceitar seu dom Aceitar o seu dom Não é só Ai eu tenho isso Eu aceito Não, é aprender a lidar Com esse movimento E compartilhar com o mundo Tá? Não basta só Ter um dom Pra que ter um dom Se não compartilha Com os coleguinhas? Né? Agora vamos entender Tem mais dinheiro na sua vida? Não, não tem Né? Nós temos aqui Olha, criança Caminhos, livro Peixes Árvore Cegonha Cachorro Cavaleiro A casa O navio Mentira As nuvens O caixão A aliança A Foice Os ratos A chave O buquê Os lírios E o sol Não tem magia na sua vida E você é uma pessoa Que está extremamente protegida Tá? Você tem um anjo da guarda O seu santo é forte Você é um anjo da guarda Também Tá? O que eu percebo aqui É Esse movimento Que você passou com alguém Na sua vida Trouxe à tona Questões ancestrais Questões de vidas passadas Vai olhar Netuno No seu mapa Tá? Que traz Que ativou muito Esse corte Essa falta de movimento Né? Você é essa pessoa Que experimentaram coisas No passado aqui E que podem estar juntos Mas eu sinto que não está Tá? Se você está junto Está bem afastado Você é essa pessoa Você é essa pessoa Tem um contrato Um contrato no sentido De curar o coração Pra aceitar o próprio dom Tá? Eu sinto que você E essa pessoa Em vidas passadas Trabalharam muito Esse negócio De conflito Aqui Disputa de poder Né? Uma briga E experimentaram Um movimento De negação Do próprio dom Né? Por culpa Tá? Então assim Não tem magia Na sua vida Tem uma energia Extremamente próspera Inclusive Você é uma pessoa Extremamente protegida E eu vou te falar Um negócio aqui Muito sério Se a vida Tirar da sua vida Não vai buscar de volta A não ser que ela traga Se tirar Deixa aí Você tem uma energia De seres Que te Que te auxiliam Né? Que te guiam Extremamente forte E que se saiu Da sua vida Porque eles fizeram Livramento Confia No seu dom Em você Na sua intuição E nos seus viés E mentores Não tem magia Na sua vida E você nem imagina O que vem pra você Por aí Tá? Muita coisa boa Muita expansão Muita prosperidade Tanto na vida amorosa Quanto profissional Tá? Assista O filme de Aladim Que pode ter um recado Pra você lá Tá? O processo de purificar O coração De libertar as crenças Que você carrega A respeito do amor Pra entender A essência do amor Em você Que vem da história Com esse coleguinha Que você viveu Com esse coleguinha E essa coleguinha Tá? Mas não vai embora não Porque tem mais uma coisa Agora que a gente já viu Se tem mais de ou não Na sua vida Vamos lá Escolha, né? Feche os olhos Dê uma respiradinha Assim profunda E pense em uma pergunta É... De sim ou não também Diferente dessa Que a gente olhou aqui Que eu vou tirar No pêndulo Parece mentira Parece verdade Respira fundo Se concentra Depois disso tudo Quem sofre sou eu Tô vendo a baiana Render a homenagem Fazendo feitiço Pro homem que é meu Será que a baiana É alguma entidade Mulher é a entidade Do homem que é meu Ou gente Alguém deu nó No meu pêndulo Ou ele mesmo Se deu nó, né? Mas a gente A gente tira o nó Aqui, ó Desata o nó Desata Né? Tem uma oração De Maria Passa na frente Tá? Pra te ajudar A limpar o seu coração Aqui Porque aqui Não é magia Aqui não é Energia de inveja Não é isso Tá? Você pode até Carregar dos outros Mas assim Nossa Você tem uma energia Tão forte Tem uma aura Autolimpante Coisa linda, hein? Que delícia Vou até falar baixinho Pro povo não ficar Com inveja de você É O que eu ia falar aqui? Tá vendo? Eu tô empolgadíssima Eu perdi o fio da meada Maria passa na frente Pra limpar o seu coração Tá? Pode fazer aí Durante uma semana Sete dias No seu Antes de dormir Coloca assim Um copinho com água Na lateral da cama Faz essa Essa oração Tá? No YouTube Você encontra aí Ela fácil E quando você Acordar de manhã Intenciona Essa cura do seu coração E quando você Acordar de manhã Você joga água E água corrente Tá bom? Vamos limpar Essa mágoa Que tá aí dentro Vamos lá Grupo 1 Mentalize a questão Se o pêndulo Rodar assim É sim Se ele rodar assim É não É não E se ele ficar assim Balangando É mais ou menos Talvez Mentalizou? Respirou fundo? Aquela questão Que você tanto quer saber Se é sim ou não Qualquer uma Tá? Não interessa o assunto Não Só mentaliza Vamos lá Sim ou não Para a sua questão Vamos lá saber? Será que a baiana É alguma entidade Mulher da entidade Do homem Que é meu É um sim absoluto Né? Não É um sim mais ou menos É um quase sim É um sim Um sim capengando Aqui Por enquanto Né? Vamos olhar direito Isso aqui Será que a baiana É alguma entidade É sim Né? É um sim Mas vai ter alguns obstáculos Aí Mas é um sim Tá? Isso aí que você quer Tá bom? Vou tirar aqui agora Só um Uma cartinha Ó É tempo de ir Gente, uma dona aranha Não é baralho A dona aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já tá surgindo E a dona aranha Continua a subir Não deixe de subir A sua jornada De se elevar Por conta de uma tempestade Tudo passa Vê? Tempo de ir Let it go Let it go Vai Só vai Foca no que você quer E vai Ai, mas eu quero Fulano tá lá atrás A vida tirou Então vai Vai e confia Porque você tem Uma grande energia Espiritual Seus guias estão te guiando Tá? Confia na vida Porque assim O que vem pra você Se não é o fulano Que volta pra sua vida É algo muito melhor Então respira Confia e vai Vai ser feliz E botar esse coração Pra brilhar Na rua Porque você merece E as pessoas merecem Você compartilhar O seu dom Tá bom? Grupo Muito obrigada Pela sua participação Bota seu dedinho No like Pra fortalecer Essa energia Comenta assim Comenta assim Está feito aí Pra fortalecer Essa energia Um beijo No seu coraçãozinho Excelente dia Até a próxima Vamos lá Grupo 2 Grupo 2 Sejam todos Muito bem vindos Grupo 2 Vamos ver Essa energia Vamos ver Vamos ver como é que está A sua energia Pessoal nesse momento Grupo 2 Será que a baiana É alguma entidade Mulher é a entidade Do homem Que é meu Pessoas do sexo feminino Ou seja Aquelas que possuem útero Vai dar uma olhadinha No seu ovário direito No caso de pessoas Que possuem próstata Uma olhadinha na sua próstata Ou alguma questãozinha aí Lá na Lá né Naquele lugar Cuidado tá Só Não é nada grave não Mas vai olhar Qual a energia Uh 5 de copas Agora que eu cresci Você quer me namorar Baba baby Baby baba Oh Baba baby Como é? Oh Mago 2 de copas Rainha de paus Carro E 5 de copas Uh Você sabia que em vidas passadas Você era o terror Das pessoas Você era o terror Você seduzia todo mundo Não queria saber de ninguém Ficava todo mundo assim Ah meu Deus Ai meu Deus Essa pessoa não me ama Eu quero tanto que ela me ame Um Deus Uma deusa Como uma deusa Você me mantém Um jogo de sedução muito forte né Você carrega uma energia sensual muito grande né Eita Agora ainda nesse movimento De De seduzir por seduzir né Luciana jamais Olha pode estar no inconsciente esse movimento tá Assim que eu quero dizer com isso Pode ser que quando você conquista alguém né Quando você entra numa relação com alguém Você tá toda ali felizinho Felizinha É Daqui a pouco você não quer mais Perde a graça Né Faz perder a graça E eu sinto aqui Que você traz Nessa vida aqui Você já conectou com alguém Que Trouxe pra você assim Uma vontade mesmo De estar junto Mas eu não sei porque Perdeu a graça Né Algum movimento aí Que vocês Na coisa não fluiu Disputa Acho que é disputa Essa energia aqui né Uma disputa De quem manda mais né Por que que não brinca De mandar na cama Em vez de ficar brigando na vida Entendeu Assim eu gosto de ser uma dona Então eu vou mandar lá na cama Brincar disso Pronto Que aí para de brigar Coisa Essa energia Essa energia Ela tá provocando aqui Uma energia de arrependimento Tá Tem um arrependimento aqui De ou ter passado Deixado essa oportunidade passar Se não é você A outra pessoa Mas tem muita Essa energia assim Do conquistei Perdeu a graça Tá Então pode ter sido assim Um cafajeste Uma cafajeste Que passou na sua vida Conquistou Perdeu a graça Você ficou chateado Chateada Mas não se preocupe não Que essa energia Tá arrependida Tá Chorando pelo leite derramado Às vezes você não está sabendo Olha a gente é tão bobo Às vezes a gente fica chorando Chorando Achando que ninguém me ama Ninguém me quer Olha tem gente que chora Por você Você não imagina Tem gente que está arrependida Que a oportunidade passou Né Ó Foi E ela está lá assim Ô meu Deus O que eu faço agora E agora O que é que eu faço Pra esquecer Tanta doçura Né Você é uma pessoa assim Que uau Você conquista Qualquer um Qualquer um Agora deve ser aquele tipo Ovelha negra Né Que o povo fala mal Porque está precisando Ajustar essa energia sexual Em você Tá Sua libido Sua energia vital Você tem muita energia vital E você está no movimento De aprender a distribuí-la Em todas as áreas Da sua vida Tá Vamos lá Tem magia da sua vida Vamos entender Você tem um grande poder De magia também Viu Minha senhora Onde é que você mora Né Alguém se perdeu De você Está querendo saber De onde você mora Vai receber presente Vamos lá Grupo 2 Respira fundo Liberta Ai eu acho Que não sei quem fez Liberta Liberta Respira Confira a vida E vamos entender Se existe aí Algum tipo de magia Na sua vida Tá certo Vou tirar dois montinhos Lado esquerdo Onde o sol sair Aqui é sim ou não Lado esquerdo é não Lado direito é sim Tá certo E nós vamos elaborar Esse processo Será que a baiana É alguma entidade Sim ou não Mulher da entidade Do homem que é meu Será que eu perdi Minha identidade Será que ela Será que sou eu Sim É Você tem um poder De magia Né Nossa Luciana E agora o que eu faço Respira Primeiro você respira Segundo você acredita Na sua potência Tá Que você é um grande Um grande mago Uma grande maga Respira Ai Luciana Mas eu nem faço ideia Que eu sou Mas a força Tá aí dentro Desperta ela Né Olha Caixão Anjo da guarda Coração Aliança Chicote Desgaste é ótimo Rato Raposa Sol e Lírio Né Você também tem uma grande Proteção espiritual aqui Tá E o que que eu percebo Olha A gente muitas vezes Né A gente não Assim As vezes acontecem As coisas na vida da gente Que a gente fica assim Meu Deus do céu Né E aí a gente se envolve Às vezes com as pessoas Que estão nessa energia Né De conquista Conquista E joga fora Conquista Aí pronto Aí arruma uma revoltada Que vai lá e faz magia Eu sinto que alguém fez aí Um movimento Pra enfraquecer O seu anjo da guarda Tá Você pode estar com muita dor Na nuca Com algum arrepio na nuca Alguma coisa na nuca Principalmente É Que pode estar gerando Pra você Um 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 vampirismo Tá Então assim Banho de limpeza Você vai fazer aqui Você vai acordar Você vai acordar de manhã Você vai fazer uma oração De proteção Na sua vida Para Aquele que você confia Né E toda vez Que você sentir Uma energia Diferente Em você Né Um cansaço Assim Nossa Nem fiz nada Pra estar cansada Do que Você reclame A sua energia Pelo poder Que habita em mim Eu peço E reclamo Ao universo Toda a minha energia Vampirizada Sugada Desgastada Roubada Tudo que é meu Vem até a mim Sente esse movimento De captar Toda a sua energia Sente o seu plexo solar Aqui Trazendo Movimentando Toda essa energia Expulsa Do seu corpo Pra fora Criando Uma redoma De proteção Pra você De manhã Tá De manhã De noite Toma banho de limpeza E vai dormir Por quê Porque assim Coitado De quem tenta De derrubar Né As vezes Seu santo é forte Né As vezes Você não tá Nem sabendo Mas assim Pessoa que deseja Mal prozer Já recebe Em dobro Naturalmente Tá Você é um queridinho Dos seus guias Não sei o que Que você arruma Não Você deve fazer Um trabalho Muito bonito Por aí Porque você É um queridinho Uma queridinha Dos seus guias Né Tem uma proteção Enorme Enorme Tá Agora Essa energia Ela pode ter trazido Pra você Algum tipo de questão De saúde Um desvio No caminho Um atraso No caminho Tá Não sinto que é nada Assim Tentaram fazer algo Pra pegar A sua saúde Mas assim Você tem uma proteção Muito grande Né Confie Tenha fé Tá Se apegue Na sua fé E Houve aqui Um pequeno Desvio De caminho Mas a sua fé É a chave Pra transformar Essa energia Não precisa Em lugar nenhum Não precisa Resolver nada Você precisa Só Clamar A sua energia Trazer A sua potência Criar A sua redonda De proteção Junto com os Guias inventores E tomar Seu banho De limpeza Aqui Nesse movimento Se quiser Usar uma Selenita Uma vassoura De bruxa Uma Como é que é Ainda Aquela preta Que eu esqueci Obsidiana Na sua bolsa Ou na sua carteira Ou no seu carro Assim Um lugar Na mesa de trabalho Fique à vontade Pra colocar Tá certo Não vai embora Não Que nós vamos olhar Aqui Mais uma coisa Recadinho Dos guias inventores Não vai embora Não Não vai embora Não In In Ó Receptiva Né Você precisa Aprender A distribuir A sua energia Vital Em todas As áreas Da sua vida Pra você Ficar mais Menos acelerada Menos acelerado Mais receptivo Né Porque você É só Yang Tá na hora De ser Yang Tá na hora De cuidar De você Né Ai que delícia Você tem uma energia Assim de um cigano De uma cigana Né De uma padilha Tem uma energia Gostosa Aqui É Rosa vermelha Né Rosa vermelha Também pode te ajudar Se coloque receptivo Tá Use a buzido rosa Ou da própria rosa Rosa cor de rosa Tá bom Agora aqui Olha Uma pergunta Você vai Não essa que nós fizemos aqui Qualquer pergunta Na área da sua vida Você vai Fechar os olhos Você vai respirar fundo Liberta Toda e qualquer intenção De resultado Que você tenha Confia nos seus guias Você tem um processo De aprender a confiar Tá Mentaliza E nós vamos Tirar o pêndulo Aqui pra você Tá Se o pêndulo girar Para no sentido horário É sim No sentido anti-horário É não E se ele ficar assim Não sei pra onde É talvez Tá bom Então mentaliza aí A sua energia E vamos lá entender Sim ou não Sim ou não Pra sua pergunta Sim ou não Pra sua pergunta Vamos lá entender Fazendo feitiço Pro homem que é meu Para que é maiana Alguma entidade É um talvez Mais pendendo Pendendo para o não Tá É um talvez Mas tá pendendo Mais para o não Porque ele tá fazendo Um vou pra lá Vou pra cá E um meio círculo Ou seja O que quer dizer com isso Essa energia Que você tá experimentando Aí agora É porque você Baixou a guarda De alguma forma Tá É Pode estar atrapalhando Nesse desvio de caminho Mas faça aí O que eu te ensinei Que vai te ajudar Muito nesse movimento Se quiser um suporte Acesse o site Solicite uma consulta Tá Luciana Você faz trabalho espiritual Só de cura E não é trabalho assim Você me paga Ou sai fazendo Não Você tem que estar presente Consulta comigo Terapêutica Tá É assim que eu faço Mas assim É reversível Sim é reversível Tá Mas está num bolo Aí No desvio do seu caminho Tá certo Mas entregue e confia Porque o que é seu Ninguém tira Tá certo Obrigada pela sua participação Da de no like Vamos botar like aí Comentário aí Pra fortalecer essa energia Vamos Um beijo Um excelente dia Um excelente final de semana E até a próxima E até a próxima E até a próxima Tchau